Insônia, irritação, falta de concentração, preguiça, falta de interesse... Por que que o Antônio tá aqui hoje? E aí, Antônio? Você não vai falar nada? Eu não... eu não sei o que dizer. Qualquer coisa! Afinal, foram dois anos morando juntos. Foram? Sempre que eu não lembro do nosso relacionamento, eu só lembro das partes boas. É só a Sofia aparecer na minha memória que parece que eu tô vivendo um comercial de margarina com lavanda. Por que que quando a gente termina, caralho, é de uma relação, a gente quase sempre só consegue lembrar das partes boas? Já? Tinha hora pra chegar? É que você levou dez minutos atrás. É que eu terminei o namoro 15 minutos atrás, eu não tinha muito pra onde ir, então... O que que vocês tão falando, gente? Eu tô bem, tô ótimo. Imagina. E aí, você vai escrever o livro agora? Não, muito melhor pra sair com uma minazinha do Tinder. Você usa isso? Nossa, do jeito que você falou, parece que eu tô usando crack, né? Funciona? É só você querer. Você sabe o que que você quer? Se você quiser vir pra festa? Quando o Antônio quiser. O que você quer, Antônio? Você já parou pra pensar na quantidade de coisas que existem em volta da gente? É Facebook, é Tinder, taxa preta, pornografia, álcool, porra. É uma caralhada de coisas, parece que nunca dá pra pensar direito no que a gente verdadeiramente quer. Mas apesar de todas essas possibilidades... Eu não consegui parar de pensar em você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.